Quer ver como eu faço essa maquiagem? É só continuar assistindo o vídeo. Oi! A maquiagem de hoje é muito especial porque eu estava ansiosíssima para fazer ela, porque eu adoro decoração. Eu odeio carnaval, pra falar a verdade. Nunca saio, eu fico em casa no filme. Mas eu adoro essa época em termos de fazer maquiagem, porque é aquela época que a gente pode soltar a franga mesmo e vai soltar asas à imaginação e fazer o que quiser no rosto. E eu gosto muito dessa época, eu estava ansiosa pra chegar logo, tá? Faz tempo planejando já o que eu ia fazer. E a maquiagem de hoje, ela é a minha primeira opção pra maquiagem pro carnaval. Ela é um pouco mais forte, um pouco mais marcada. E como eu sei que tem gente que gosta de fazer desenho no rosto, tem gente que não gosta, quer uma maquiagem marcada. Essa primeira opção é um pouco mais enxuta, ela não tem tanto a borboleta que eu vou fazer desse lado. Claro, se você tirar as pedrinhas ou não, você pode usá-la até pra ir pra balada, até pra você ir pra uma festa à noite, porque ela é uma maquiagem bem bonita mesmo pra noite. E então vamos lá ver como é que faz. Eu faço esse olho aqui normalmente e depois eu eco na borboleta. Então vocês têm várias opções. Vocês podem usar os dois olhos pequenos, assim com a maquiagem menor. Fazer os dois lados com borboleta. Ou fazer um lado com borboleta e outro sem, como eu tô fazendo aqui a minha proposta, tá bom? Então vamos lá ver como é que faz. O primeiro item que eu vou usar vai ser a minha base pra sombras da RZ. Eu vou passar ela com um pincelzinho desse pequenininho de gato. Eu pego uma quantidade razoável com o pincel e venho passando aqui em cima da minha pálvula. E eu posso passar um pouquinho aqui embaixo também. Não precisa ser em excesso, nem nada. Agora eu vou marcar o côncavo. A paleta que eu vou usar pra fazer a maquiagem toda vai ser essa aqui de 120 cores da Maylee. E eu vou usar só essa parte de cima aqui, ó. Essa paleta aqui. E eu vou marcar o côncavo usando essa cor aqui, ó. Estou meio goiabinha aqui. Eu pego com o pincel desses gordinhos, só que ele é um pouquinho achatadinho aqui do canto. Ele não é totalmente redondo. Pego uma quantidade de pincel. Dou batidinhas na mão pra tirar o excesso e venho aqui... Deixa eu só tirar a marcação aqui. E venho aqui marcando o meu côncavo. Agora eu vou trocar o pincel. Eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é mais gordinho. Ele não tá com tanto resíduo de maquiagem. E ele é de esfumar. E eu vou pegar e vou misturar essa cor aqui com a de cima. Vou tirar essa marcaçãozinha daqui. Bom, agora que eu marquei o côncavo, eu vou vir pra pálpebra móvel primeiro. Toda a parte do côncavo eu vou fazer com esponjinhas, tá? Que eu acho mais fácil pra fazer essas partes aqui. Eu acho que a cor, ela pega melhor quando você dá batidinhas com a esponjinha. Então eu vou pegar uma esponjinha dessas e vou começar com o branquinho aqui do cantinho. Pego uma quantidade boa e venho fazendo só aqui o meu canto interno. Eu passo até essa partezinha aqui, mais ou menos. Não chego nem até a metade. Vou só até aqui. E agora eu vou pegar um outro pincelzinho e vou pegar essa cor aqui, ó. Esse azul aqui é um verde. Acho que é um verde. Esse verde aqui, ó. Um azul piscina, alguma coisa assim, né? Pego ele com o meu pincelzinho de esponjinha e venho depositando aqui, ó. E já posso vir misturando as duas cores aqui, ó. Eu pego esse meio aqui da esponja. Se necessário, eu dou uma sujadinha no branco e venho trazendo o branco pra dentro do verde. E depois eu pego o verde e vou levando o porro branco. E agora eu vou pegar outra parte da minha esponjinha e vou passar esse azul aqui, ó. Deixa eu puxar. Esse aqui, ó. E eu passo bem onde terminou aqui, ó. E vou misturando as duas cores aqui também. Agora eu vou vir pro roxinho. O primeiro roxo que eu vou usar vai ser esse aqui. Vou pegar como um lado que eu já usei roxo. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar aqui na parte onde terminou o azul, ó. E agora eu vou pegar um roxo mais escuro. E vai ser a última cor que eu vou usar pra fazer essa parte da maquiagem. Vou pegar esse roxinho aqui, ó. Segundo isso aqui pra baixo. Bom, agora que eu passei todas as cores, eu vou pegar o preto. Eu vou pegar um pincelzinho desse aqui. Olha, tem uma peludinha ali. Vou pegar o pincelzinho desse aqui, preto. E vou pegar a cor preta que tá na minha paleta, que é essa aqui, ó. Pegou ela com o meu pincel. E venho passando aqui no canto, ó. Então, agora eu tiro o excesso e venho espalhando pra cá, ó. E aqui eu vou fazer uma curvinha. Tiro todo o excesso e venho espalhando aqui. E agora eu troco o meu pincel. Pego um pincelzinho desses aqui, o que eu usei pra esfumar, o goiabinha. Pego mais um pouquinho do tom goiaba e venho misturando as cores aqui em cima. E agora eu vou pegar o pincelzinho desse aqui. E agora eu pego um cotonete limpo, molho ele com o demaquilante. E venho puxando uma linha reta daqui, desse ponto, até lá em cima. E venho limpando a parte que sobrou aqui. E venho limpando a parte que sobrou aqui. Música Agora essa linha aqui eu vou deixá-la mais retinha com um pouco de corretivo O que eu tô usando é o D3 da Criolan E eu tô usando um pincelzinho desse daqui bem pequenininho E eles são bem achatadinhos aqui do lado Vou pegar um pouquinho de corretivo com ele E vou vir aqui fazendo uma linha reta com o meu corretivo Agora que eu fiz linha reta sobrou essa marcaçãozinha aqui Aí pra tirar ele eu vou pegar um cotonete limpo E vou vir aqui embaixo e vou tirando essa marcação Vou espalhando esse corretivo e tirando um pouquinho dele Agora eu vou fazer a parte de baixo Na parte de baixo eu vou pegar um cotonete limpo E eu vou pegar esse tom de rosa aqui Esse aqui Esse aqui de baixo Eu pego ele com o meu cotonete E venho passando aqui embaixo da minha linha d'água Agora com o pincel deitado eu venho tirando a marcaçãozinha dele E agora eu vou pegar o meu cajão preto da Vult E vou passar na minha linha d'água Vou passar bem forte pra ele dar uma passada boa aqui pra baixo, tá? Ó, vem esfregando mesmo aqui rente os cílios inferiores E agora eu pego o outro lado daquele cotonete que eu usei pra passar o tom rosa E pego essa cor aqui, ó Esse marrozinho escuro aqui, ó E vou passando bem aqui, gente, ao meu Bem aqui pertinho do meu possível lápis, ó Embora só pra esfumar Agora pra fazer esse cantinho aqui Eu gosto de passar o brilho antes de passar o delineador Senão fica cá em cima do delineador Eu vou pegar a minha base pra sombra da Mary Kay Eu vou aplicar ela aqui no cantinho com o cotonete E em cima eu vou passar essa pérola aqui, ó Ele é a número 10 da RZ Ó, ela é bem... Ele é um pozinho solto, ó Bem brilhoso Eu pego o cotonete Pego um pouquinho da minha base pra sombra, com o cotonete Espalho aqui E deposito aqui no cantinho Você não pode mexer o cotonete Porque senão ele vai tirar a sombra que você passou antes E agora, com o outro lado do cotonete Eu pego um pouquinho da pérola E venho depositando aqui, ó Venho trazendo aqui um pouquinho pra cima E eu pego um pouquinho dessa pérola E passo aqui embaixo da sobrancelha também Aqui eu não passei o fixador Então logo logo vai cair tudo E vai ficar bem discreto e botar isso aqui, ó Então eu passo um tantinho aqui Daqui a pouco já vai cair Eu pego um pincel gordinho e tiro esse excesso que caiu aqui, ó Se você ver que não caiu Você pode pegar pó É o pó que você usa pra passar no rosto Colocar no pincel e empurrar E daí ele tira tudo o grito que caiu aqui embaixo E agora eu vou fazer um... E agora eu vou fazer um delineado... E agora eu vou fazer um delineado bem gateado aqui Comece grande aqui e venha diminuindo no canto, tá? O delineador que eu vou usar é o líquido da Mary Kay E eu vou começar fazendo um risco aqui Até lá em cima Tanto eu quero que comece o meu gateado Aqui tá bom E eu venho puxando pro centro E aí 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 E agora eu vou colocar essas pedrinhas que estão aqui no cantinho Eu vou grudar ela com cola de cílios postiços Então eu pego a cola que eu tô usando Essa aqui é a Duo Branca Eu coloco um pouquinho na mão E pego um lápis branco E aí eu vou colocando bolinhas aqui Aqui eu usei seis E eu faço seis bolinhas aqui, ó A pedrinha que eu vou usar vai ser essa roxinha aqui Essa aqui Ela é daqueles kitzinhos que você compra de pedrinhas pra colocar em unha Então eu já separo as pedrinhas que eu quero Deixa aqui no botão E eu pego elas com a ponta do lápis, ó E vou colocar na cima da pó E aí 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 Se você for sair com ela assim, a tua maquiagem tá pronta, aí é só colocar ela sem os postiços. Mas, vamos inventar um pouquinho de moda, porque é carnaval e temos que aproveitar essa oportunidade, né? Então eu vou fazer uma borboleta. Pra fazer minha borboleta, eu vou usar o pincel de esponjinha mesmo e vou fazer praticamente as mesmas cores que eu fiz aqui no centro. E eu vou fazer uma asa borboleta de uma cor em cima e uma cor embaixo. Então eu vou fazer roxinha em cima e vou fazer azul embaixo. Então eu vou pegar as esponjinhas e eu vou pegar esse tom de roxo aqui mais escuro, que eu usei no começo. E vou fazer aqui em cima da testa. Minha borboleta vai vir reto e vai descer, ó. Então eu passo aqui ela vindo reto e descendo. Faz uma pontinha aqui e desce. E na parte de baixo eu vou usar o roxinho mais claro que eu usei na maquiagem anterior. E embaixo ainda, pra não ficar só roxo, eu vou usar esse rosa que eu usei pra passar embaixo do olho. E pra esfumar aqui embaixo eu vou passar um branquinho ainda. Agora pra fazer essa parte da maquiagem eu vou usar essa tinta preta aqui. Ela já é... eu uso pra fazer pintura em rosto de infantil. Então, ó, o rostinho pintado é uma tinta, né? Só que ela tem cheirinho de fruta e ela é anti-alérgica. Então você tem que tomar muito cuidado com tudo que você vai passar no rosto. Tem gente que passa tinta... Antes de inventarem essas tintas aqui, eles passavam tinta acrílica mesmo de tecido. Só que eu não recomendo, eu acho meio perigoso. E também porque essas tintas são bem baratinhas. Você compra elas em casa de festas, tá? E pra passar a tinta eu vou usar esse pincel aqui, ó. Ele tem a pontinha, ele é gordinho e tem a pontinha fina. Esse pincel eu comprei em casa de material de construção mesmo, assim, ou de artesanato. Ele é um pincel comum de artesanato, de material de construção. Eu vou pegar a minha tinta com o meu pincel. E vou daqui de baixo, ó, eu ponho a minha mão. E começo fino e venho fazendo o gordinho. Quando eu chegar aqui em cima eu vou puxar uma pontinha ainda, mais gordinha ainda. E daqui pra baixo eu vou fazer uma curvinha. Eu vou pegar a minha tinta com o meu pincel. Agora eu vou trocar o pincel. Vou pegar um pincelzinho mais fino e vou continuar usando a cor preta. Vou pegar ele um pincelzinho bem rininho e também é de material de construção. E daqui pra cá eu vou fazer um disco aqui que vai chegar aqui nesse cantinho. E aqui eu vou fazer uma curvinha aqui, ó. E agora eu vou ligar um com o outro. Agora que eu vi só as tracinhas eu vou fazer os efeitos. Quando ele encosta ou não na parte preta ele fica mais grosso. E aí 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 Agora eu vou voltar Eu vou voltar com a minha palitinha e vou pegar o tom de azul agora. E vou pegar a esponjinha que eu usei pra aplicar. E vou começar de baixo pra cima agora. Eu vou pegar esse azul bem escuro aqui E eu vou descer uma linha aqui, ó, e outra aqui, ó. E depois eu vou pegar esse outro azul aqui de cima, esse aqui, ó, e vou intercalar com esse azul que eu passei antes. Agora eu venho pra esse verdinho aqui de baixo, segundo, de cima pra baixo. O primeiro, de cima pra baixo. E por último, eu pego o branco também. E eu venho novamente com a minha tinta preta e com o meu pincelzinho. E eu vou começar fino aqui, engordo aqui e afino aqui, entendeu? Então eu vou começar daqui pra cá. E eu vou começar daqui. Eu volto com o meu pincelzinho fino e eu vou pegar essa parte aqui e vou fazer um risco pra cá. E daqui do centro eu venho puxando mais um pra baixo. E desse aqui eu puxo mais um, ó. E agora aqui eu vou puxar mais um risquinho. Encolto nesse aqui e dele eu puxo mais um. E aqui eu vou puxar mais um risco, só que descendo pra baixo. E agora eu faço os acabamentos. Estou tendo um pesadelo, olha aí, bem, bem, bem. Estou chorando. E aí 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 Parece uma borboleta Aqui embaixo desse risquinho eu vou puxar uma caidinha aqui, ó. Eu vou fazer uma bordinha aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai fazer os detalhes Pra fazer esses detalhes eu vou usar essa tinta branca da mesma marca, só que branca e vou usar um pincelzinho chafradinho, bem pequenininho, de loja de material de consórcio e tazanato também. Eu vou pegar com o meu pincel e vou fazer umas bolinhas, por isso que eu peguei um pincel chafradinho, porque as bolinhas não podem ficar tão certinhas, eu pego aqui e dou uma giradinha. Aqui e aqui e aqui e aqui embaixo eu vou fazer uma menorzinha. Aqui você faz bolinhas maiores e embaixo a gente vai fazendo bolinhas também. Agora você tem duas opções. Ou você termina a maquiagem por aqui, coloca os seus postiços e deixa assim, ou você pode puxar duas anteninhas que eu vou fazer agora. Eu vou usar esse pincel aqui, o primeiro que eu usei, e vou fazer o risquinho pra lá, com a tinta preta. a tinta preta. Então eu começo com ele pra mim, ou eu tento deixar o meu papoial, não achei, então vai assim. Tinta preta. 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 Ele é gigantão Que é o Juicy Volume 5 Da Pretty Kiss Ele que eu estou usando E eu vou lá aplicar o seu postiço, passar um batom E eu vou mostrar como ficou ela finalizada E pessoal, eu esqueci de gravar a finalização Mas se vocês gostaram Não se esqueçam de dar um joinha lá embaixo do vídeo E se inscrever no canal Eu vou deixar as fotos da maquiagem finalizada no final do vídeo Beijos Transcrição e Legendas Pedro Negri